E aí 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 Merda Bom Boa noite gente Boa noite para quem está assistindo ao vivo né Bom dia ou boa tarde para quem está assistindo em outra hora Boa noite Maestro Essa é a terceira noite de E da imersão de Roda Viva Hoje a gente vai falar sobre música É Vou apresentar quem está aqui É Aqui embaixo Para mim não sei para vocês onde ele está É o Giuliano Ferrari Ele é pianista Pianista em Roda Viva Também fazia um papel atuando em Roda Viva Em algumas apresentações Como a Prima Dona E ele está na oficina desde 2013 Tocando piano Atuando Tocando guitarra E fazendo direção musical De Cacilda 64 com certeza E mais alguma que eu estou me esquecendo Cacilda 5 talvez Só essa Só essa Só a Cacilda 64 O Robo Golpe Aqui O Robo Golpe Que era incrível gente Para quem não assistiu Acho que por enquanto não tem como assistir Mas algum dia terá disponível na internet É Aqui tem também o Guilherme Calzavara Que assim como o Giuliano Ele é músico e ator Ele fez o Anjo em Roda Viva Compôs algumas músicas Ele também é baterista Trompetista Fazia tudo isso em Roda Viva E em muitas outras peças Desde talvez 2006 Não sei dizer 2004 Pelo amor de Deus Gui E fez direção musical também De muitas peças E de nós aqui é o mais antigo De idade e de oficina E o Moisés Moita Matos Que é guitarrista em Roda Viva Também toca violão Canta E está na oficina desde as bacantes Eu acho que em 2016 É o mais jovem de idade e de oficina de todos nós Exato E eu sou Felipe Botelho Eu fiz direção musical em Roda Viva Também toco baixo Estou Completei ontem 10 anos no Teatro Oficina Fiquei muito emocionado com essa data E... Alguém quer falar alguma coisa Só para terminar de se apresentar Ou fazer algum comentário para a gente abrir? Bom, vamos falar hoje Um pouco do processo O processo da música de Roda Viva E é muito bom que Estamos nós quatro aqui Poderiam ter muito mais pessoas Porque... Cada um vivenciou de uma maneira O processo E ele foi um processo muito coletivo também É... Cada um que está aqui Contribuiu muito, assim Compondo, tocando, fazendo arranjos É... Palpitando nos ensaios Como costumam ser os processos Lá na oficina É... A gente sempre tem muito cuidado Com a parte musical É sempre... Uma grande parte dos ensaios É para acertar isso E tem uma coisa que é muito ao vivo Na criação, né? Durante os ensaios A gente faz muitas coisas Então é realmente uma obra Muito coletiva também É... E eu pensei em abrir aqui Falando Porque eu achei que poderia contar um pouco Do processo histórico Digamos assim Da montagem da peça É... Roda Viva estreou No Sesc Pompeia Em dezembro de 2018 Dia 6 de dezembro de 2018 Se eu não me engano E depois fomos para a oficina No dia 23 de dezembro de 2018 Mas o processo começou Pouco mais de um ano antes disso É... Em 2017 A gente terminou de montar Terminou de apresentar A macumba antropófaga Que o... Moita aqui fazia também O Juliano, se eu não me engano Talvez tenha feito como sub Talvez não, né? Não, eu não fiz a macumba E... Ao final da macumba O... O Zé E uma parte do elenco Foi ensaiar O Rei da Vela E uma parte do elenco não fez E também Toda a banda também não fazia Porque ele não tinha música ao vivo E o Zé falou Para esse grupo estudar Alguma outra peça Que deveria fazer em seguida Começar alguns trabalhos E logo no começo dos ensaios Do Rei da Vela Eu acho que algum jornalista Escreveu para o Zé Falou assim Agora que você está montando o RV1 Vem em seguida o RV2 Que seria a Roda Viva E aí o Zé teve esse estalo de montar a Roda Viva Ele já tinha Acho que se eu não me engano Em 2011 2012 Eu lembro que ele quis montar a Roda Viva E aí não rolou um lance De talvez não ter sido autorizado Alguma coisa que eu não me lembro exatamente Por muitos motivos A gente não montou E a gente resolveu começar a montar Então enquanto estavam rolando os ensaios Depois das apresentações de Rei da Vela Um grupo começou a se reunir Para descobrir Roda Viva A gente fez leituras Fomos atrás das partituras das músicas Eu consegui encontrar na USP As partituras das músicas Também Agora não lembro quem Talvez a própria Camila Mota Tenha me passado os áudios de uma leitura De Roda Viva que aconteceu em 1985 Qualidade do áudio não é muito boa Mas também foi um dos lugares Onde a gente conseguiu acesso às músicas Elas não estão totalmente registradas A gente tem algumas partituras Que o Chico editou Junto do roteiro E a gente tinha essa gravação Tinha músicas que estavam na peça E não tinham partitura delas E aí a gente fez um processo De começar a descobrir as músicas De descobrir as partituras Enquanto a gente fazia também as leituras Para começar a descobrir o texto E Bom Basicamente foi isso Então quando a gente começou a ensaiar a peça mesmo Que foi em agosto ou setembro de 2018 Uma boa parte do elenco já tinha Já conhecia a peça Já tinha feito leituras E a gente já conhecia uma boa parte das músicas também Muitas foram compostas ao longo do processo de montagem Dessa versão Mas tudo que já tinha sido montado antes A gente já tinha ensaiado Eu já tinha produzido Escrito arranjos para essas músicas Ou feito os arranjos vocais Então a gente foi muito bom que nesse processo E em vários processos da oficina a gente já fez isso Quando a gente começou a ensaiar Já tinha um esqueleto musical Digamos mais preparado E inclusive é um processo que a gente fez em muitas peças De primeiro ensaiar a música E depois vir a encenação Aí eu pensei Só para não me alongar muito mais Pensei em mostrar algumas coisinhas aqui Que eu achei que poderiam ser interessantes Aqui por exemplo Tem uma música Eu tenho algumas gravações dessas coisas Eu achei que podia só para fechar as coisas que eu falei Com alguns exemplos Tem algumas coisas que eu achei que poderiam ser interessantes Temos o seguinte Uma música Tem uma música que é quando o Ben Silver Que é o protagonista Ele aparece no programa de TV Tem a música de apresentação dele E essa é uma música que a gente Digamos, descobriu ela Pela partitura original Não é do Chico Buarque Esqueci agora quem que fez a edição As partituras Mas a gente tinha a partitura E a gente tem uma gravação dela Dessa leitura de 1985 Aí eu pensei em mostrar aqui Vamos ver se eu tenho tudo aqui É aquela que a gente começa com o arranjo do Itamar Assunção? Ou o bom? Não? Ele é o bom Eu vou mostrar aqui as coisas Eu não vou ter todas as... Eu não vou ter todas as... Eu vou achando aqui É... Ele é o bom Eu vou mostrar aqui Eu queria mostrar as gravações diferentes do processo A gente tem aqui a gravação da leitura de 1985 Que é essa aqui E eu vou... 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 sol. É, saiu em dó. Estava em dó, muito bem percebido. Não conseguiria perceber por conta própria. Aí, nesse período de descoberta das músicas, eu fiz um arranjo da música que, digamos, é o meio do caminho. Eu mostrei, assim, quando a gente começou a ensaiar para as pessoas que estavam. Vou mostrar aqui como que era isso. Ele é um bom Ele é um tal Ele é demais É sensacional O Vito O Vito Nacional O Vito O Vito Depois disso temos a Como a música ficou na peça E aí já temos o Gui tocando trompete já é o Moita na guitarra o Juliano tocando piano o coro fazendo as vozes que ficou assim Ele é o bom Ele é o tal Ele é demais É sensacional O Vito O Vito Mas não se... E pena que essa gravação da peça o áudio não está tão bom a gente não consegue ouvir exatamente os instrumentos Mas, enfim Mas dá pra ver que a banda é muito boa, hein? Fala um pouco aqui desse processo aí Como você fez pra achar essas gravações todas, Fê? Então Essas gravações elas basicamente assim têm um arquivo Bom As partituras eu consegui na USP E tem esse arquivo que a Camila Mota eu acho que foi ela tinha e me passou que é uma leitura de 1985 que tem atores da montagem original e tem outros atores eu acho que a Denise Assumpção faz o Capeta é uma gravação muito legal mas está muito ruim assim a qualidade do áudio depois ao longo da live eu vou pegar lá a gente no final a gente fecha eu com alguma com alguma música acho que tem a gravação do Kimoha que é muito boa lá no enteóquio Gustavo Lemos chegou que maravilha Ô Fê Oi Eu achei a qualidade desse ensaio de 85 melhor do que o nosso áudio da peça Zueira Não é porque o áudio da peça aquilo lá é só é só uma enfim é do microfone da câmera da apresentação de Santos não é a melhor referência aí eu pensei em mostrar só mais uma última coisa antes de passar a bola para a próxima pessoa falar que eu achei que podia ser interessante que é um outro um outro meio de composição essa música ela foi uma composição era uma composição original do Chico e que a gente descobriu aí tem uma outra música que é um outro uma maneira de compor que é muito comum também nos processos do Oficina que eu fiz parte pelo menos que eu achei que podia ser interessante para mostrar que é uma música da cena da Juju que era a Camila Mota com o Anjo a hora que digamos do assédio do Anjo e aí a gente fez uma leitura aí a Camila descobriu umas coisas e ela me mandou um áudio com algumas ideias e a partir disso eu trabalhei e depois a gente levou caminho aqui primeiro a Camila me mandou um áudio com essas ideias eu não preciso nem mostrar inteira porque a música é grande mas ela me mandou isso daqui mas que intimidade é essa se nem sequer conheço Benedicto vem depressa vira esse homem no avesso cala a boca fala baixo esquece o nome do seu homem mesmo porque agora eu acho que ele mesmo já mudou de nome por favor chegar pro lado assim não seu indecente é melhor tomar cuidado Benedicto é bem valente por favor vê se me larga ele vem nesse momento enfim eu não vou até o final pra gente não ficar uma hora aqui mas a partir disso eu enfim eu escrevi eu misturei com a harmonia de Caravanas que é uma das músicas da peça porque tem uma harmonia lá que era bem tensa e acho que a gente tem que costumar fazer de tentar repetir alguns temas musicais ao longo da peça só que assim eu tinha a partitura e a partitura gera um áudio em midi eu não tenho a gravação dos ensaios então ficou um pouquinho meio tosco mas acho que dá pra entender o caminho aí eu gravei o 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 Amém. E aí, depois disso, é mais difícil de entender assim, porque não tem a letra, né, isso é só uma gravação de um piano midi, mas aí a partir disso, ali já tem um esboço do arranjo e da melodia da música, e aí tem a versão final, que é essa daqui. João de Deus! Mas que intimidade é essa se nem sequer o conheço? Benedictus vem depressa, vira esse homem do abenço! Cala a boca, fala baixo, esquece o nome do seu homem, mesmo porque agora é o ajo. E ele mesmo já mudou de nome. Por favor, chega pro lado, assim não, seu indecente. É melhor tomar cuidado, Benedictus é bem valente. Por favor, vê se me larga! Ele vem nesse momento! Ah, é uma música do Gui, vou até deixar pra ele depois comentar, se ele quiser, ou ele comentar o que ele quiser. Mas é isso, assim, eu queria mostrar essas duas músicas, porque acho que são dois processos diferentes que foram muito comuns dentro do processo de Roda Viva, e acho que são muito comuns no nosso processo do teatro, que é essas músicas que vêm de fora, ou que o Zé decide colocar, ou, nesse caso, que já eram parte da trilha original, e a gente, enfim, tem esse processo de descobrir, e tem um processo muito grande com o Zé também de redescobrir o jeito de falar essas palavras. Acho que isso seria também um outro tema muito grande pra gente falar, mas descobrir a prosódia das palavras, a entonação de cada coisa, que ele faz sempre um trabalho muito apurado disso. E isso foi uma das músicas, e a outra é um processo coletivo, assim, ao longo dos ensaios, ideias que vêm das leituras, ou da maneira que o ator fala o texto, alguém tem alguma ideia, passa pra outra pessoa, e, enfim, a gente desenvolve um pouco em casa, depois isso volta pro ensaio, até chegar, enfim, como acontece na peça. E acho que é isso, assim, acho que tem milhares de coisas pra falar, mas acho que cada um de nós aqui tem coisas diferentes que pode comentar sobre o processo, então não sei quem gostaria de pegar esse fio e seguir com outras ideias. Bom, muito massa ouvir essas gravações, né, de 85, assim, que é bom saber como uma peça, assim, que foi escrita, umas músicas que foram compostas, assim, nos anos 60, como elas chegam, né, hoje em dia, assim, depois de tanto tempo. Sei que tem muita coisa no Teatro Oficina, assim, dessas músicas que são meio de memória, né, então tô lembrando aqui de umas histórias boas, que não sei se foi você que contou, Felipe, por exemplo, porque quando foram lembradas a música do Salve o Mané, a galera foi de memória, né, eu acho que tanto o Zé quanto o Pereio, que fez o Mané na época, diz que eles cantaram, depois você foi ver que eles cantaram, os dois cantaram no mesmo tom, né, lembraram no tom certinho de Dó, assim, Salve o Mané. Eles gravaram em momentos diferentes, um dia eu pedi pro Zé gravar no celular, no outro dia o Pereio cantou, eu pedi pra ele gravar também, fui ver, os dois estavam afinadinhos, cantando no mesmo tom, que era o tom original da música, assim, né, falou como essas coisas chegam de memória, e muita coisa da Oficina chega pra gente nisso, né, na tradição oral mesmo. Total, legal demais isso, né, e foi, vivendo assim, a gente fiquei pensando agora como a gente não tem ainda um registro, que a gente ficou muito afiada, né, a banda tava assim, tocando muito, como sempre no decorrer do processo, começa a tocar cada vez melhor, incorporar as músicas, incorporar os arranjos, né, só que a gente ainda, pelo jeito, não tem um registro legal dessas gravações, né, das nossas execuções com banda, né, como a gente pode pensar em fazer isso, quando voltar a tocar, né, com o caminhão passando. Só uma coisa que eu lembrei, né, eu fiquei pensando, eu tava pensando nisso hoje, de, a gente gravou um EP da Trupe, que a gente fez duas gravações na Oficina, a gente precisa escrever um projeto, selecionar algumas músicas do teatro, e fazer, já tô falando aqui, né, no meio da imersão de Roda Viva, mas, é, montar um estúdiozinho no teatro pra fazer uma gravação das músicas, com a banda, com o coro, mas gravar no próprio Oficina, acho que é o que vai fazer mais sentido, vou fazer lá no espaço, do jeito que a gente faz. De preferência, rolando peça, né, que deve ficar mais quente ainda, né. Pô, genial. Pô, mas eu não sei, eu tô lembrando agora, você contando do processo que o Zé sacou, que tinha, que ele pensou em fazer Roda Viva, quando tava fazendo Rei da Vela, né, muito doido, eu também não tenho muita memória, assim, desse processo anterior, mas eu comecei a lembrar, assim, que eu acho que o Zé, eu lembro dele falar que, pô, é a mesma peça, bicho, né, essa cor, não sei o que ele viu, assim, que pra ele o Roda Viva era tipo o coro de O Rei da Vela, né, e foi massa esse processo, que como não tinha banda no Rei da Vela, não tinha trampo pra gente, nem coro, rolou nesse período, assim, de ficar fazendo esses ensaios, que você ficou preparando a música com coro, né, que quando o Zé chegou já tava bem adiantado o processo, né, eu lembro que eu fui algumas vezes nesses ensaios, assim, eu fui mais quando a gente começou a tocar com banda, mas eu lembro de ir algumas vezes nessas preparações, assim, que foi bem massa, sempre é muito bom esse processo de relembrar, né, de relembrar músicas, né, de outras montagens, né, ainda mais uma, assim, tão antiga e com tanta, com tanta coisa já registrada, né, tanta composição feita pelo próprio Chico e pela galera, pô, demais, eu nem sabia que tinha esse acervo na USP, não, nem sabia que tinha essa, essas gravações de 85 aí, tudo surpresa, surpresa pra mim também, depois, até se tiver aí, coisa mais pra ouvir, né, legal pra caralho essa gravação de 85 aí, muito bom, mas o que mais? É legal isso que você falou também, de como as canções mudando a partir do, de como o Zé vê a prosódia também, né, isso aí também direciona demais, e eu lembro também que tem muita composição, assim, que é meio que muito paródia também, né, na peça da Roda Viva, nas peças em geral, em geral da oficina, assim, que é uma, sempre trabalha muito com essas coisas do momento, né, lembro que tem um sertanejo lá, que é muito parecido com o sertanejo universitário, que rola agora, né, tem, bem atlético pra variar também, né, tem iê, 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 tem jazz, tem blues, rock'n'roll, baião, samba, né, é uma coisa maravilhosa, eu também tava lembrando hoje aqui, lembrando das músicas, tanto tempo que a gente não faz, né, que vendo agora, assim, deu uma saudade da porra, ouvindo essas gravações, né, cara, que do caralho que era isso aí, legal demais, cara, mas, o que mais a gente pode dizer aí, acho que é, tá bem massa, essas audições, essas lembranças aí, do processo todo, talvez a galera que ia falar, alguém que ia falar um pouquinho das composições, do Julio, do processo aí, dos arranjos, grande moitinha, saudade, cadê o Gustavo, o Gustavo sumiu? O Gustavo, ele teve um contratempo, que por isso que ele se atrasou, acho que a gente vai seguindo, a gente vai falando, daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente de novo, e aí ele pode falar um pouco do processo dele, que é um pouco diferente, diferente, assim, fez algumas coisas um pouco diferentes da gente, que não, que estava na banda, mas por enquanto a gente vai segurando, daqui a pouco ele está de volta. Cara, muito legal, é, estar aqui com vocês, ah, você esqueceu de uma personagem que eu fazia, eu fiz o Lula também, lembra? Seu moleque, escutar aqui, seu moleque. É verdade, era fome. Era muito bom. Cara, essa vivência na oficina é uma coisa assim, acho que eclético é uma palavra até pequena, né, para dizer o que significa essa, é uma grande, sei lá, uma grande simbiose de tudo que existe, de todas as possibilidades, e essa paródia, né, eu acho, sei lá, eu sinto, assim, que é justamente a, essa construção desse ídolo, né, que é a temática principal da peça, virou uma grande paródia mesmo, né, mas a partir daí, acontecem grandes interpretações, né, cara, pô, a gente começou conversando aqui, antes da gente começar a gravar, a gente começou a brincar, fazendo a abertura da peça, cara, que era aquela abertura, aquela, aquela abertura, teatro vinha abaixo, cara, tá, né, e aí, caravanas, como a gente trouxe, eu não, ó, são tantas coisas, tantas interpretações, que fica impossível a gente, sei lá, para mim, por exemplo, fica impossível saber da onde veio, da onde vem, né, quem deu a ideia, sei lá, que a gente começava a peça com caravana, com caravan, né, essa era a primeira ideia, não, ah, o Guilherme, não, é que eu lembrei, o que você falou, da onde veio a ideia, é que é o seguinte, nessa época, ou um ano antes, o Chico estava lançando caravana, e aí, toda a melodia do, é o dia de real grandeza, e aí, o Zé falou, porque vem da caravana do Duke Ellington, então começou a rolar esse link, é verdade, é verdade, e a música do Chico é, sei lá, né, é uma coisa proposital, é totalmente baseada na caravana, mas a gente fazia aquela coisa, aquela abertura, numa suntuosidade, assim, que, numa grandeza sonora, assim, que era de derrubar o teatro, né, cara, a peça já começava, assim, fervendo, né, com aquele couro, pô, e, pô, minha história com Roda Viva foi, foi engraçada, né, porque já fazia um tempo que eu estava afastado da oficina, e aí, ficavam falando, vamos montar Roda Viva, vamos montar Roda Viva, aí o Igor, né, o Igor Marotti, me ligou, falou assim, pô, o Zé falou de você e tal, não sei o quê, parece que não tem ninguém pra fazer o anjo, não sei o quê, aí eu falei, puta, cara, não quero, não quero, aí chegou no dia, que eu falei, eu quero, aí eu fui na oficina, aí você já estava lá fazendo o anjo, ensaiando o anjo, aí eu falei, ah, beleza, aí o Felipe me convidou, foi nessa vez que o Felipe me convidou, nesse dia, que eu fui convidado pra fazer o piano, né, porque também acho que não acharam nenhum pianista. É, o Chicão, ele até, ele já estava na oficina, né, fazendo as últimas peças, e aí ele seguiu, assim, no começo de Roda Viva, mas ele não, não, não estava dando conta, estava com outros trabalhos, acho que teve até uma história de vocês revezarem, acho que por algum momento rolou essa, essa conversa, talvez, possibilidade, mas aí, você ficou, eu também não, eu lembrei agora você falando. é tanta coisa, a gente ficou tanto tempo em cartaz, né, cara, tipo, coisa absurda, quanto tempo a gente ficou em cartaz, alguém lembra? A gente começou em dezembro de 2018, e foi até o começo de 2020, é isso? até 30 de janeiro de 2020, e aí, a gente fez uma pausa por causa do carnaval, ia seguir a partir do dia 14 de março de 2020, e estaríamos, provavelmente, até, vai saber, pelo menos até o mês de 2020. Cara, foi um sucesso muito grande, né, tipo, eu estou na oficina desde 2013, por exemplo, eu nunca tinha visto, assim, uma constância tão grande de bilheteria, né, e uma crescente, né, parece que a gente virou, tipo, quase que virou uma pandemia de Roda Viva, né, era um assunto bem, era um assunto bem falado, assim, tiveram outras coisas também, outras manifestações artísticas, né, que tomaram esse rumo nessa época, né, mas, nossa, eu me considero, assim, um puta de um sortudo de ter caído lá nessa montagem, né, porque, assim, me trouxe uma vivência maravilhosa. Agora, eu estava lembrando, que tema era esse aqui mesmo, porque o Zé, ele sempre pedia, ele sabe da minha origem, é, eclesiástica, sei lá, religiosa, né, e ele sempre, sempre quando tem alguma coisa mais religiosa, assim, tipo, uma coisa que lembre um coro evangélico, ele pede pra eu fazer alguma coisa, aí, lembra disso? Meu coro, meu volante tá com a corda velha. da onde veio? Esse era um leitmotiv da peça, né? era, era, deixa eu mostrar uma coisa aqui, vamos ver se eu acho, isso aqui, era uma música que, tinha, nas partituras originais, da peça, ou seja, provavelmente na primeira montagem fica assim, tinha essa música, desse trecho, e era uma outra música, aí, na gravação, de, da leitura de 85, tinha isso daqui, vamos ver se é esse trecho, ah não, não é isso daqui, desculpem, é, será que eu não vou achar? Tinha essa música, esse, que era sempre quando alguma coisa dava certo, pro Ben Silver, e o anjo, eles conseguiam ter aquela, fazer aquele negócio, e aí, vinha esse tema, tipo, glorioso, né, cara, e assim, acho que é importante a gente falar, que além desse trabalho de pesquisa, que você, que o Felipe falou, né, é, o, a, o processo de criação, ele é tão intenso, assim, sabe, que, né, eu tô, eu tô até repetindo, porque, assim, o Zé, ele tem uma, uma obsessão, né, pela palavra, e pela reinterpretação, de manter, né, essa coisa do, da interpretação, viva, né, sempre, né, de nunca engessar, de nunca, então, ela se tornou, assim, apesar de, a partir de toda essa pesquisa, né, de todo esse embasamento, né, que, que é uma peça que tem história, né, eu nem sei exatamente em que ano que foi, foi 68, Roda Viva? 68, né, uma peça que tem muita história e tem um repertório conhecido, né, Roda Viva, né, Roda Bundo, Roda Gigante, Roda Moinha, tem também, é, como é que é o nome daquela, vem meu menino vadio, vem, sem fantasia, sem fantasia, né, peças que já, músicas que já estão, né, no repertório popular, né, e a partir daí, a gente criando uma coisa, reinterpretando, reinterpretando, revivendo, recomendo aquilo e, e aquilo se transformou, assim, numa performance musical totalmente improvisatória, assim, né, o Moita falou, assim, que a banda ficou afiada, nossa, cara, era um, era um negócio absurdo mesmo, a gente, era orgásmico, né, tocar, assim, fazer a peça, era muita energia, muito vigor físico, né, pra transformar aquilo sempre numa coisa viva, né, não sei, é, é isso, eu acho, eu tô, eu tinha que, me deu vontade, essa imersão me deu vontade de reviver tudo isso, sabe, de reler o roteiro, de reaprender as músicas, sabe, é, é isso aí, acho que é isso, acho que é isso, vou mostrar uma coisa aqui, enquanto o Julio tava comentando, só pra mostrar que eu achei aqui a gravação original, e a tinha isso daqui, ó, 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 e esse era o tema, ah, legal, legal, muito bem, eu não sei se isso, provavelmente era da montagem original, do Zé, assim, ou do Zé, coro, as pessoas devem ter composto pra 68, ou vai ver, foi pra 85, que isso apareceu, vai saber, aí o Zé chegou assim pra mim e falou assim, ó, eu não sei se foi o Zé ou se foi você, Felipe, que falou assim, faz uma introdução aí, aí na hora eu aceitei no piano e fiz um, um mi menor e um lá menor, e um lá dominante com 13, e, meu, emplacou, e aquilo ficou, pra sempre, cara, às vezes a gente faz uns golaços, né, no processo de criativo, né, e aquilo ficou, né, sim, é uma, legal pra caramba, pô, puta prazer estar aqui com vocês, viu, boa, Itaguir, Felipe, ah, eu ia falar também, a gente fazer uma reverência aí, ao pessoal da percussa, né, o Ito, a Karina, o Lagartixa, a Amanda, a nossa atirista que não tá, porque também, essa peça, tinha um batuque que, tinha, assim, era de derrubar o terreiro, assim, a coisa tremia, tremia lá dentro, né, e é isso, mandar um salve pro pessoal, aí, relembrar desse time aí, é muito bom, muito bom. Era maravilhoso tocar junto, era, foi uma banda que a gente ficou muito afiado, assim, acho que, sei lá, acho que foi a melhor banda que a gente, pro músico, desde que eu entrei, assim, né, de tanto a gente tocar junto, inclusive, né, ficou com trozamento, só pra falar também, então, as pessoas que não estão aqui da banda, né, o Lagartixa, o André Santana, o baterista, ele, enfim, é baterista, mas ele também é percussionista, cantor, ator, está, de toda a banda, ele é o que está, apesar de ser, também, dos mais novos, ele é o que está há mais tempo na oficina, ele entrou nos sertões, com, talvez, 15 anos, 16 anos, eu confesso que eu não sei direito, ele está na oficina há muitos e muitos anos, acho que antes do Gui Causavara, né, se eu não me engano, um pouquinho, mais ou menos na mesma época, tem o Ito Alves, que é percussionista, também está há muito, muito tempo na oficina. o Ito entrou em 2003, o Ito entrou em 2003, eu entrei em 2004, o Laga estava, assim, provavelmente, 2001 para 2002, é isso, foi tudo, acho que é isso. o Ito, pois é, o Ito, também, percussionista, fez parte de, praticamente, todas as montagens do oficina, nos últimos 20 anos, e a Karine Iglesias, que está, também, desde 2011, ela entrou na oficina, um pouquinho, depois de mim, ela é percussionista, cantora e atriz, e a Amanda Ferraresi, a violoncelista, que está conosco, desde Roda Viva, e fez Roda Viva, e fez as coisas, que a gente fez, durante a pandemia, que foi a última Roda Viva, ah, e fez o bailado, do Deus Morto, também, a Amanda Ferraresi, e é maravilhosa, todos maravilhosos, muito saudade, de tocar junto, gente. Nossa, nem falha, eu estava ouvindo vocês, e estava fazendo, mas anotei anotaçõezinhas, que eu não tinha me ligado, ainda, de coisas, porque a gente estava falando, de Roda Viva, 68, e assim, Rei da Vela, 67, não é isso? Então, assim, Selva das Cidades, 69, então, a coisa mais louca, é que, Fê, depois que a gente fez, aquela remontagem, de bacantes, 2016, eu me ausentei, um pouco, da oficina, para fazer, com a Mundana Companhia, na Selva das Cidades, que a gente, fez toda uma imersão, também, com o Zé, com a Ita Lanande, com o Renato Borga, com a Mundana, e outros artistas, que também, são da oficina, e a gente ficou, quatro anos, só agora, que eu me liguei, que, depois, assim, no mesmo ano, que acabou, na Selva das Cidades, eu estava fazendo o que? e comecei Roda Viva, então, olha que interessante, né, fazer, e aí, eu não fiz o Rei da Vela, por conta disso também, porque eu estava, muito ocupado com, com a Nossa Senva das Cidades, e, assim, praticamente, eu não ia, eu já estava, encerrado, assim, eu não posso fazer o Roda Viva, porque a gente ia começar, um outro projeto lá, na Mundana, e aí, foi aí, que a Laura Vinci falou assim, uai, meu bem, você faz as trilhas, dá para alguém tocar, e você vai fazer a Roda Viva, eu falei, eu posso fazer isso? ela falou, pode, aí eu falei, então, Zé, será que ainda dá tempo? Oh, querido, mas é claro, tal, e a coisa doida, é que o meu contato com Roda Viva, começou dez anos antes, porque, em, 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 a gente fazia o Labrinco, que era um, cinquenta anos, Bodas de Ouro da Oficina, né, que era cinquenta anos de Bossa Nova, e fundação da Oficina, e tudo mais, e aí, a gente fez, das seis da tarde, às seis da manhã, um rito de doze horas, passando por todas as peças, que a gente tinha, até as atuais, que a gente estava naquele momento, que era Tanico, Releitor de Vento Forte, Cássio da Dois, Bandidos, a gente fez isso, né, e nessa época, eu estava fazendo muita direção musical ali, e aí, o que rolou, foi que a gente fez, uma, um ensaio, tipo esse, de Cacilda, que rolou assim, né, durante uma semana, a gente preparou cinquenta anos, em uma semana, e a gente fez esse rito de doze horas, e o Zé me deu o anjo pra ler, e eu, assim, só sabia do Roda Viva pela música, claro, porque eu gostava de Bossa Nova, de samba, e escutava assim, e aí, eu peguei o anjo pra ler, e era uma leitura, mas, gente, doze horas, passando por todas as peças, inclusive, Selva, todas, era um concorri de peças, assim, né, vamos dizer, e era muito louco, e aí, eu li o anjo, e era uma junção de duas horas, do primeiro ato e do segundo, né, e aí, até o Adriano Salahabi fez o diabo, hoje, o Salahabi era o capeta, e eu era o anjo, e aí, o Lucas Weglinski, que lançou o Máquina Desejo, agora, com o Joaquim, ele era o Ben Silver, e a gente criou tudo aquilo muito rápido, e a única memória que eu tinha, eram algumas músicas dessa, ele é o bom, ele é o tal, e eu tinha essa cena que a gente criou ali, naquele 2008, que foi o solo de bateria do anjo, porque, na verdade, pelo que o Zé me contava, era uma coisa que já era, né, recorrente, que era do próprio texto, né, o baterista vai viver esse acidente com o Ben Silver, aí eu já não sei se isso foi uma coisa do Zé, por eu ser o baterista da peça naquele momento, que o Zé sempre reescreve, ou se era uma coisa do texto original, bom, é aí, estamos em 2018, daí eu cheguei, né, pra fazer, e aí a coisa começou, assim, eu e o Fê, eu posso dizer por nós dois, a gente adora compor, como todos vocês, só que lá na oficina, a gente entende que a gente nunca se dá por vencido, enquanto todos os textos não estiverem, musicados, mesmo se a gente não executar todas as músicas ao vivo, porque a gente sabe quantas vezes a gente musica uma coisa, e de repente não funciona, às vezes não soa mesmo, e a gente faz por prazer e muito tesão, é muita vontade de compor, então, eu acho que ali pelo segundo ato, o Chico apontou muita coisa, tinha muita coisa, mas de repente eu e o Fê, a gente se falava assim, nossa, faz essa que eu faço essa, beleza, faz, ó, vamos fazer outra, tá bom, pode ser, pra gente, a gente se falava, pra gente não tá musicando as mesmas coisas juntos, porque a gente tava na pilha de fazer, e eu falava assim, Fê, tem tanta música do Anjo, que eu acho que é música, né, que eu não quero ficar falando texto, porque em 2008, eu falei muito, e falar muito dentro de um musical, começa só a chato, né, e aí depois veio aquela ideia de imitações todas, que eu pirava, e aí isso acabou influenciando um canal muito interessante, vamos agora antropofagiar tudo que a gente conseguiu do Chico, daí eu até falei pro Moita, ó Moita, vamos começar a fazer uma brincadeira, toca aquela harmonia daquela música lá do Chico lá, e aí, aí de repente, de repente aí vocês começaram a colocar em outras, daí de repente o Capeta já tava cantando, então a gente começou a antropofagiar melodias tradicionais do Chico, e isso foi uma coisa muito interessante, de repente não era só o Roda Viva com a estrutura Roda Viva, era o Roda Viva chicoanizado, né, aliás, vai a pergunta aqui, o Chico veio assistir a peça e ninguém viu, ou ele realmente não assistiu? Fica aí a curiosidade, porque até no Rio, talvez ele tenha ido lá, né, de burca, talvez, assim, né, é o dia de grandeza, não sei o que é, não vou saber, aí tem uma coisa interessante que eu anotei aqui, que eu convidei o Pereio, né, o Pereio, assim, eu nunca trabalhei com ele, mas, claro, já ouvi tanto falar, e a gente sempre se cruzava ali na oficina, e aí, Pereio, tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem, e acho que ele, claro, ele nunca lembra de mim, é tipo o Suplicy, que eu encontrei 14 vezes na vida, e provavelmente ele ainda não lembra quem eu sou, apesar de imitar ele na peça, inclusive, e aí o Pereio, eu cheguei pro Pereio, e eu tava assistindo uma peça da Iris Otak, e aí terminou a peça, o Pereio tava lá, pra fazer uma participação, e eu cheguei, e eu falei, oi Pereio, tudo bem, eu falei, Mané, velho amigo, de guerra, de guerra, de vida, daí ele parou, então, a gente tá fazendo, Roda Viva, eu tô fazendo Anjo, eu sei que você era o Mané, eu queria convidar, assim, o Pereio, né, primeiro que eu acho que ele não foi, né, se me falha a memória, e depois que ele não se mostrou muito empolgado, quando eu cantei essa música pra ele, é o grande Pereio, né, aí, o que que mais, é, eu acho que... o primeiro ensaio geral de Roda Viva, primeira leitura com todo mundo, teoricamente com banda, apesar de que a gente não tinha analisado, foi com o Pereio fazendo o Mané, que era o papel que ele fazia, na plantagem original, que depois o Marcelo Drummond fez, foi, é um ensaio, foi uma loucura, mas, em 2017, eu listei lá e fez... Alguém falou que foi uma merda, é da merda que a gente cria, né, o próprio Mané deve ter falado, a merda, não, e a coisa doida, na verdade, é que, nesse momento que eu achei que eu realmente não ia fazer Roda Viva, eu tava com o meu amigo, no Sesc Jundiaí, a gente preparou, durante 15 dias, a comemoração de um dos discos do Chico, que eu não sei exatamente qual que foi, que estavam fazendo quase 40 anos, assim, ou 30, mas a gente selecionou várias músicas do Chico, inclusive Roda Viva, e eu lá no ensaio, com os caras, falava assim, gente, a oficina tá acabando de montar Roda Viva, estamos aqui cantando Roda Viva, e eu não vou poder participar por causa de outros trabalhos, aí galera, pode crer, e aí eu falei exatamente isso, lá no teatro, no Sesc Jundiaí, falei assim, nesse momento, o oficina, a luta, a resistência, estamos revivendo Roda Viva, vira o Chico Buarque, aí coloca aquela coisa assim toda, e a gente cantando Roda Viva, aí de repente, uma semana depois, sabe, quando a gente se convence de que não dá, seu psicológico já se preparou pra, bom, amor aos fatos, e aí, dá essa encaixadinha, e aí, acho que, pra não ficar muito extenso, a coisa mais louca, né, é que eu tô conversando com o Roderick, com o It, esses dias, gosto de trocar mensagens com eles e tal, a gente se falou, aí eu lembrei dessa coisa toda, dos 20%, aí me chega um teste da agência que eu faço parte, isso que é muito louco, né, os agentes, e aí falou assim, então eu queria selecionar você pra um musical, e tem um teste, ótimo, escolha duas músicas, isso foi ontem, tá, eu tenho que mandar, inclusive, provavelmente eu não vou conseguir, ah, escolha as músicas, Roda Viva, hum, aí eu falei pro meu agente, você sabe, que você foi assistir o Roda Viva, no dia que eu e você assinamos contrato da agência, portanto, se eu tiver que cantar Roda Viva, no teste, eu quero 20% dessa porra, cara, eu quero 20%, aí é lógico, né, que a piadinha foi, não engraçada, mas ela foi perfeita pra nós dois, agente pra agente, e aí eu vou terminar a minha, dedilhando uma das composições, que eu fiz ali no momento, que curiosamente, tem essa música que o grande Jotelo cantava, se eu não me engano, pra Elisete Cardoso, no filme, que era muito lindo, que ele falava, morreu, malvadeza do rão, e eu, eu não me lembrava disso, eu não sabia, e sem querer, eu fiz essa música, Juju, a viúva do rei, e aí o Pascoal falou pra mim, o Pascoal da Conceição, ah, mas você fez malvadeza do rão, eu falei, não, eu não conhecia, talvez isso estava no meu inconsciente, na minha roda viva, e aí eu fazia essa introdução do trompete, pra iniciar essa música aqui, né, pra Juju, quando o Bencider morre, não chora, pois arranjei um modo de perpetuar, a lembrança do teu rei, tu irás te apresentar, num mega show, pra lá da Copa do Mundo, Fall out of the world, aí eu acorde, Pau, 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 Coisas dele vai escandar, serás uma sensação, e ele no céu vai gostar, vai gostar, vai gostar, ele foi do meu ser, tu ainda o serás mais, aí, Juju, a viúva do rei, é um novo grande cartaz, e aí, a gente acaba antropofagiando o Chico nessa hora, vai gostar, vai gostar, vai gostar, lembra do camarim, eu chorei, chorei, e aí, eu e o Feito do Mundo, a gente começou, meu, vamos começar a dedilhar as coisas, porque o Oficina é essa maravilhosa máquina do desejo, onde todas as influências cabem, e é tão lindo esse palimpo sexto, que a gente está aqui, nessa geração, de repente, um dia a gente vai fazer uma live com 80 anos, nós, falando desse momento, e outros grupos vão estudar tudo isso, e o Zé, ele traz tantas influências, assim, que uma música que ele fez em 58, ela ainda dura, a duração dessa nota vai até 2021, e vai durar muito, então, tudo que a gente faz, realmente reverbera uma onda tão linda da Oficina, que é vida longa para todos sempre, eternidade de ouro, para todos. Vim para a varanda, está um tempinho gostoso hoje em São Paulo, que dia é hoje? Terça-feira, não pode falar o dia, quarta-feira, ou estamos... É, quarta-feira, quarta-feira. É, hoje é quarta-feira, pelo menos o meu celular está falando que é quarta-feira, quarta-feira. Sim, quarta-feira, quarta-feira. Quarta-feira, quarta-feira, quarta-feira. Agora, tem uma coisa, Fê, sabe uma coisa interessante, quando você colocou aquele áudio lá, do cala a boca, fala baixo, esquece o nome do seu homem, é uma coisa muito interessante, porque a Oficina faz ópera de carnaval, então assim, nós, como músicos e vários cantores de vários estilos que pairam na Oficina, tem uma coisa que o Zé fala tanto, que é lógico que a gente já absorveu da melhor forma possível, mas a gente sempre vai pensar nisso, que a Oficina não trata do musical como um musical plástico, no sentido que a gente, lógico que a gente promove assim também como uma brother brasileira, mas é uma outra coisa. Então, por exemplo, a gente encarna várias vozes, todo mundo, todo mundo lá, a gente tem uma coisa que eu chamaria que é uma qualidade de camaleão, como atores, cantores, é uma coisa bonita, quando a gente consegue acionar um determinado timbre, que de repente nessa música tem que ser mais limpo, esse mais lírico, e aí você vê essa música, a gente brincando exatamente, claro, se o Zé me ouvir cantando vai achar provavelmente uma merda, mas essa brincadeira, eu tô falando assim, que a gente tá na intenção da cena, em vez de falar, cala a boca, fala baixo, cala a boca, fala baixo, quer dizer, a gente tá levando em consideração a sua música, que tá dentro, mas a gente tá fazendo na intenção, então o Roda Viva e Oficina tem uma coisa muito bonita nesse sentido, mesmo sendo essa música, nós não vamos cantar essa música como se fosse a partitura lírica da coisa, é pela intenção, e essa é uma investigação constante pra gente, porque de repente a gente se vê na situação de realmente abandonar qualquer timbre plástico vocal, porque a situação pede outra coisa para interpretação, não é, Fê? Sim, eu pensei muito sobre isso, assim, na época de Roda Viva mesmo, enfim, outras coisas da Oficina, mas, é, é uma coisa que eu gosto muito, assim, é, eu e todos nós aqui, também, temos outros trabalhos com música, fora do teatro, e, eu sinto uma, assim, eu já trabalhei com teatro, com outras pessoas, em outros grupos, mas, assim, basicamente eu trabalho na oficina, mas, então, então eu não posso falar exatamente por tudo, mas muito pelo, pela minha experiência com oficina, mas, assim, em geral os trabalhos com música, tem essa coisa que, o, o músico, o cantor, eu não sou cantor, assim, mas eu como baixista, performer, o que seja, mas como compositor, arranjador, quando você está, tem o trabalho seu como música, você tem uma coisa muito, que a pessoa busca a própria voz, qual é o meu estilo, e, quando ela pensa assim, ah, eu gosto muito de tal coisa, seja a bossa nova, seja o funk, você, as pessoas vão atrás disso, como uma influência, para criar o seu próprio estilo, já quando a gente está fazendo teatro, quando a gente está fazendo o oficina, pela minha experiência, e a gente fez muito isso em Roda Viva, eu, como compositor, arranjador, intérprete, em todos os papéis que eu exercir, eu tenho a oportunidade de atuar, em vários papéis, mesmo como compositor, assim, a gente tem a cena dos sertanejos, e é muito legal isso, poder compor um sertanejo mesmo, assim, não é fazer, pensar uma influência, uma coisa que eu gosto, não, é realmente atuar como um compositor de sertanejo, ou como um produtor de funk, ou como, enfim, um baixista de bossa nova, sabe, é muito legal essa experiência de realmente poder atuar em todas essas coisas, sem medo, e realmente poder vestir essas, não sei qual seria a palavra, mas viver essas experiências, não só como uma influência, mas realmente colocar isso como o principal, que é ter todas essas vozes. Dar vida a todos esses personagens que existem dentro de você. Exato. E pegando esse gancho do Fê, é uma coisa que todos os amigos músicos aqui vão concordar, acho que todos os músicos mereciam passar pelo Teatro Oficina, no caso eu estou falando dos músicos aqui brasileiros, mas é porque é uma experiência muito diferente, eu falo isso pelo corpo do músico, daquele corpo musical do músico, que nós somos, temos uma parte do nosso corpo musical, que tem essa parte do apolinho, pelo tempo, pela afinação, pela harmonia e tal, e colocar no lugar certo, e tem o lado dionisíaco também. E aí, assim, o Ficina te dá um corpo diferente musical, que é exatamente essa oportunidade que você tem como compositor de pensar em outras formas, sem ser catedrático só naquilo que você faz ou sabe fazer, arrisca, e se arrisca na zoeira também, que isso é muito bom, né? E aí tem um corpo musical, assim, que é tão duro, que se passa pela oficina, ou ele vai amolecer, ou ele vai endurecer tanto pra dentro que ele vai explodir, e vai se fazer em partículas. Você entende que eu falo isso? É quase um preconceito de alguns amigos, alguns eu tô falando assim, muitos até os que não são amigos, né? Ah, você tá na oficina, e meio que para por aí, você devia passar por lá, você devia ver como é, como é bom, como são outras coisas que estão muito além do que só sentar no palco e tocar o seu instrumento, seja bem, seja mal, seja, sabe? É porque é um outro lugar, a gente coloca numa evidência, porque a arquitetura do espaço faz com que você esteja atuando o tempo todo, e aí se você estiver de perna cruzada, ou estiver desligado em algum momento, aquele músico que passa a ser um ator, ele vai estar em evidência, e ele acaba quebrando a cara, e ele contribui para que a frequência do espetáculo caia, se ele não for um músico atuador. Então, é só puxar o gancho rapidinho para falar dessa experiência musical na oficina, que é assim, quando a gente está tocando em outros trabalhos, onde o foco é principalmente a música, nós, como músicos profissionais, a gente tem que ter uma escuta, tudo tem que estar, a gente tem que ouvir tudo, para aquela performance, para aquele som sair da maneira mais divina possível, o mais legal possível, a gente tem que ouvir tudo. Aí, quando a gente chega no teatro, essa dimensão é que se expande totalmente, ali naquele espaço. Você tem o ouvido, você tem que ouvir cada minúcia, tem que enxergar com esses olhos. Eu, que ali fico no piano, tenho que enxergar com os meus olhos normais, e tenho que ter um olho aqui na nuca para enxergar lá do outro lado também. Então, essa dimensão é muito amplificada naquele espaço. Vamos também apresentar o nosso sonoplasta, Gustavo Lemos, o músico sonoplasta que acabou de chegar, chegou um pouco depois. Você tem a ficha dele aí, Fê, para passar? Sim, Gustavo, eu tentei não perder aqui o fio do que eu estava falando, mas, que nem eu apresentei todos, o Gustavo Lemos é sonoplasta e, enfim, produz trilhas, e, além disso, também tem as pesquisas dele fora da oficina. Ele está na oficina desde 2012, desde a macumba antropófaga em 2012, ele fez a macumba antropófaga, acordes, depois mistérios gozosos, e roda-viva, eu acho que é isso, né? Pelo que eu bem me lembro. Não sei se teve outras coisas também. O Gustavo Lemos de Deus. Ah, é para dar um fim no Jesus de Deus. E, enfim, vem desenvolvendo desde 2003, ele trabalha com a sonoplastia e com, acho que, inclusive, não é nem só a sonoplastia, é com uma instalação sonora que ele também produz no teatro, enfim, muitas outras ideias de som mesmo que ele vem desenvolvendo. e está agora também fazendo o AVA, que é uma peça, um objeto audiovisual não identificado ou algo, um teatro virtual, algo do tipo que está sendo produzido. É um texto da Camila Mota e da Cafira Zoé. Bom, gente, agora boa noite de novo, né? Desculpa aí a... Cheguei atrasado. Espero que eu não repita nada, que já foi falado muito, ou que eu não falei nada muito contrário do que vocês já falaram e tal. Enfim, para mim, trabalhar na oficina é uma coisa muito singular, assim, né? Eu nunca trabalhei com nenhum outro grupo, nem de teatro, nem de dança, trabalho muito com dança também, que fosse parecido. E, assim, não estou falando no sentido do oficina ser melhor, né? Pior, apesar do oficina ser um dos lugares que eu mais gosto de trabalhar de longe, assim, né? Tem poucos grupos com os quais eu trabalhei que foram, assim, tão... Que devolvem tanto, assim, né? Esqueci a palavra. Recompensador, pode ser. Mas é muito diferente, assim, em vários sentidos, né? As dificuldades são muito peculiares, as potências são muito peculiares, né? O maestro falou que... Já falou que a primeira peça que eu fiz foi a macumba. E eu demorei um tempo pra sacar fazendo a macumba, que a macumba era uma macumba mesmo. Então, que aquela peça era um ritual e tal, né? E eu fui perceber isso e já estava, assim, na metade da temporada. E foi uma coisa que eu aprendi lá. E que eu vim trazendo depois, assim, inclusive quando eu não estava trabalhando na oficina, né? Mas sempre que eu entro na oficina, eu entro com uma tensão de estar participando de uma coisa sagrada no sentido de que é importante, de que a gente precisa estar presente, né? Uma presença séria e tal. Uma série descompraída, humorada, assim. Série, é só de verdadeira, né? E... Eu faço sonoplastia, né? Então, assim, sonoficina significa trazer sons que não são tradicionalmente musicais, que pra mim são todos musicais. Eu tenho parte da perspectiva, assim, que não é nenhuma novidade, né? Que já vem da música concreta desde a metade do século passado, assim, né? Mas eu parto dessa perspectiva que todos os sons musicais, mas só pra me fazer entender, né? Tipo, a sonoplastia lá é tipo o som do mar, o som do vento, o som de tiro, o som da polícia, o som do que entrar na peça, né? Tô falando as coisas que eu fui lembrando de rodadilho. E de vez em quando eu toco alguma música com a banda também, assim. Às vezes eu toco o mar junto com a banda. Pra mim, eu tô tocando junto com a banda. Pra mim, né? Não sei a opinião dos outros colegas e tal. Mas, às vezes, eu toco o tipo som de instrumentos também com a banda, alguma coisa assim. Também acontece. Só que, assim, por exemplo, com o computador eu posso fazer qualquer som que a gente imagina, né? Posso fazer o som do girafa morrendo, posso fazer o som do mar, posso fazer, enfim, qualquer coisa. Só que eu não tenho os sons prontos, né? E eu acho que deu pra entender com a fala do maestro também, que eu peguei um pouquinho, que as coisas vão acontecendo muito durante os ensaios, na hora, né? Ao vivo, né? Isso, pra mim, é uma dificuldade enorme, assim, que eu não costumo ter nos outros grupos, né? Os outros grupos, eu posso ver o ensaio, ir pra casa, compor e levar. E, assim, no oficina eu sempre faço isso também, né? Eu vou, assisto, chego em casa, tipo, corro pra compor alguma coisa pra levar pro ensaio, pra testar e tal. Mas, pra mim, é difícil porque eu não tenho todos os sons na hora. E, às vezes, eu preciso procurar num banco na internet, etc, né? Então, pra mim, sempre tem essa dificuldade. Mas, assim, como eu falei, é muito sui gêneris, né? E as potências, assim, a parte boa de trabalhar na oficina é até difícil de explicar, assim, porque é uma coisa que tá naquela dimensão, assim, que dá sentido pra vida, né? Em 2012, só pra dar uma ideia, eu fui parar na oficina pra substituir um colega que foi fazer uma turnê fora do Brasil. E ele falou, assim, pra mim, não, cara, é tranquilo, é só soltar um som, apertar uns botões. Eu falei, ah, beleza, vamos lá, né? Eu tava há três anos sem fazer peça nenhuma, assim, eu tava meio desacreditado da carreira, tava pensando em fazer outras coisas, sabe? Aí, meu, fui parar numa oficina, tipo, muita gente louca. E, tipo, não era nada de apertar três botõezinhos e soltar uns somzinhos, cara, era coisa muito mais séria. E, no fim disso, eu fui perceber que a peça era uma macumba, sabe? Assim, tipo, e foi por isso, porque eu fiz a macumba que eu me liguei que se eu não estivesse fazendo música, não estivesse trabalhando com criação, com arte, eu ia ser feliz na minha vida, assim, sabe? Então, eu, tipo, voltei, desisti das ideias, desisti da música, da arte, e voltei a trabalhar. Então, o oficina, pra mim, ele tem... É isso, sabe? É uma coisa muito forte, presente na vida. E... Roda Viva teve uma coisa legal, assim, diferente, que eu já tinha feito, durante os testes gozosos, eu tinha feito um teste de colocar umas caixinhas de som espalhadas no teatro, assim, várias caixinhas de som pequenininhas, dessas de computador, pra fazer um teste e tal, e foi bem bacana, assim, pra fazer uma ambiência, porque o teatro-oficina, assim, em termos arquitetões, ele é maravilhoso, mas pra música, pra som, ele não é tão bom, ele dá muito trabalho, assim, pra fazer o som ficar bom lá, por vários motivos, né? E... Então, assim, foi uma tentativa de fazer uma sonoplastia mais localizada, de conseguir dar uma ambiência melhor pro teatro, assim, de conseguir fazer uma coisa mais imersiva, né? Uma experiência imersiva, sonora, pro público. Em Roda Viva, a gente fez um investimento e melhorou esse sistema e colocou umas caixinhas bacanas, assim, caixa mesmo, que não eram as caixinhas de computador. E, assim, o Roda Viva foi o suficiente pra começar o trabalho de entender como é que esse sistema funciona, né? Porque é isso, é uma arquitetura muito, muito diferente. Eu precisei de metade da temporada só pra sacar qual que era a equalização apropriada pra essas caixas naquele espaço e tal. Enfim, é um trabalho que... o teatro em si, o edifício, ele praticamente virou um instrumento sonoro, né? tem que ser inventada uma maneira de tocar esse instrumento, né? Tem que... Isso tem que ser desenvolvido ainda, né? Um trabalho que está ainda em... que continua, que está sendo feito. Acho que era isso. Tem uma coisa só que o Gustavo falou que eu acho muito interessante e acho que a gente pode até falar sobre isso e eu sinto que é uma dificuldade que é muito comum as pessoas terem quando vão trabalhar na oficina, que é essa maneira do Zé, mas da oficina, a gente se acostumou e aprendeu a fazer teatro assim, que é isso, de a máquina inteira estar pronta como se fosse uma apresentação, todos os atores, todos os músicos, todos os técnicos, todos os artistas da luz, do som, todos prontos, apostos, microfone, som passado, como se fosse uma apresentação, para criar. Então, assim, é muito louco isso, porque, ah, de repente, aqui pode entrar uma música e a gente precisa criar alguma música lá, mesmo que depois a gente vá aprimorar, mas, assim, a banda inteira está, digamos assim, a máquina inteira está à disposição da criação, o que é maravilhoso, eu acho uma maneira maravilhosa de trabalhar, é totalmente complicada e, em termos, assim, de capitalismo, né, de, como é que se fala, de bom aproveitamento dos recursos econômicos, é uma maneira muito complicada você ter um elenco de 60, 70 pessoas disponíveis de segunda a sábado, todo dia, o tempo inteiro para fazer, e a gente, ah, e aí depois a gente leva para casa e pensa, mas você vai ter, você vai ter, você vai ter a madrugada e amanhã para pensar, porque no outro dia você vai almoçar e vai voltar para o teatro para ensinar de novo, é maravilhoso e acho que as coisas funcionam do jeito que funcionam porque a gente faz assim, mas é um choque para quem, quem está acostumado a trabalhar em outros lugares, outras vezes, é um choque absurdo, assim, e é isso, às vezes uma banda estar lá, um ensaio inteiro, talvez não tocar nenhuma música ou talvez tocar apenas músicas que não foram ensaiadas previamente, não foram criadas antes, assim, é uma loucura, mas é maravilhoso e acho que é por isso que funciona também. Viu, Augusto, sabe o que eu estava lembrando que você falou toca o mar, né? Eu lembro que toda vez que a gente estava naquele segundo ato, assim, que estava eu, capeta, bem silver, assim, em cima da pirâmide, você ficava interagindo, você tinha uma partitura do mar, né? Porque isso que é muito louco, né? Ah, não é uma somoplastia que todo mundo ouve e, ó, gente, aqui a somoplastia vai fazer assim e a gente acostuma com muitos ensaios, assim, mas é que você fazia essa pilotagem e quando você queria improvisar, a gente ia junto, né? E era uma delícia também, assim, sem exatamente saber aonde que a onda ia pegar, assim, né? E essa coisa que o Fê estava falando, também por já ter feito várias trilhas lá no oficina, até porque a gente começou junto, né? O nosso trio, a gente mesmo se conheceu trabalhando em acordes, eu, Fê e você, Gua. A gente começou a trabalhar junto em acordes, né? Lembra disso? Porque vocês... É, porque foi a primeira vez que nós três nos encontramos para fazer a coisa, porque vocês estavam meio na macumba e eu tinha ficado alguns meses, assim, sem, depois que a gente voltou com o Bacantes para o Brasil, assim. se encontrou em Bacantes também, lá na Europa, na Bélgica, em Portugal, e aí encontramos o Gustavo junto em acordes, mas ele já fez a macumba depois de Bacantes, a segunda temporada da macumba. É, aliás, por falar em trilha sonora, eu estou lançando um podcast só contando causas, e um dia eu vou contar sobre como que eu fui parar de sonoplasta em Bacantes por já ter atuado e já ter tocado bateria e já ter feito uma caralho de coisa nessa peça e como é que eu virei o sonoplasta dela? Um dia eu conto essa viagem aí. Mas isso que o Fê estava falando... como é que as pessoas falam da sonoplastia, né? Não, eu virei o sonoplasta, vocês acreditam nisso? Não, é que para mim assim não é tipo virei o sonoplasta, é virei o sonoplasta, tá ligado? Tinha um alemão quando a gente fazia os sertões, que eu sei lá qual que era o nome dele, eu esqueci, ele era um cara bem gente boa e ele era aquele alemão que falava com a voz assim e tal e ele estava no seu lugar fazendo a sonoplastia e aí a gente chegava com as armas assim e o Zé coloca todo mundo para atuar, toda a máquina para atuar, né? E ele tinha uma fala específica que nós que éramos da luta, os sertões, os soldados, a gente chegava e rendia o teatro inteiro, rendia o teatro inteiro, inclusive o sonoplasta e apontava a arma para a cabeça dele e para de tocar essa porra. Daí o alemão com sotaque, ele virava e falava assim, mas eu sou apenas o sonoplástico, sabe? E é genial porque você bota a máquina inteira para rodar nos lugares e aí ele já não se sente o sonoplasta, ele é o sonoplástico e isso é o mais maravilhoso, né? E esse tempo que muitos amigos, às vezes, por trabalhar em outras companhias, às vezes é assim, ah, mas a gente está ensaiando aqui, né? Essas cinco horas, porra, poderia estar passando todos esses dias, ah, meu, é só para ficar dando esse acorde aqui o ensaio inteiro, eu poderia estar preparando trilha na minha casa e amanhã chegar com o negócio pronto. Tipo, sim, ao mesmo tempo que não, porque como o Maestro falou, talvez seja só na oficina ou em outros lugares assim, peculiares, que aconteçam esse tipo de coisa, que é necessário a máquina estar conectada e aí é nesse lugar que a gente acaba pensando como o músico, né? Ah, pô, a gente vai tocar essa música 60 vezes, isso eu já sei fazer, eu já sei fazer, sabe? Mas e ir na máquina, e com todo mundo, e com a escuta geral, e o seu corpo dentro desse, é um treino constante. Aí é mais fácil você fazer uma trilha na sua casa, mas é tão difícil você preparar essa trilha ali junto, porque é por influência de tudo. É aquele take que é só, é feito perfeito, porque tá todo mundo junto na mesma sala, sabe isso? É a minha viagem, assim. Aquela coisa de ensaio de música, que assim, ensaio médio tem duas horas, ensaio grande tem três horas, assim, mais do que isso, assim, é muito raro, né? E aí, tipo, nossa, é muito de boa, né? É. Tom, tem que oito horas. Só queria dizer que é um privilégio estar com vocês aqui, eu agradeço demais, e que bom, né? A gente tá falando sobre o Roda Viva, a gente poderia estar fazendo o Roda Viva, mas estamos fazendo nesse momento agora, mas aí a gente passou por toda essa situação e cada um tá na sua roda interna e tentando conectar toda a roda coletiva e a gente vai conseguir. Eu sonho muito com teatro, desde quando a gente parou de fazer o Roda Viva, eu sonho o tempo todo. E eu sonho, inclusive, com muita coisa verde, com muito teatro, com muita gente desconhecida e sempre pairando em montanhas e horizontes de cultura e de rios. Então, é uma pandemia bem surreal, assim, onde ela também possibilitou muitas criações. E nós todos, como artistas, todos como artistas, a gente se coloca nessa máquina agora, interna. como é que a gente espera Godot e não se desespera? O que a gente faz nessa espera? E o nosso corpo de atuador e artista tá sendo trabalhado nessa pandemia. E a gente vai sair dessa com muita poesia. E eu sonho que a cultura toda se junte cada vez mais. As pessoas não fazem ideia do que elas estavam perdendo enquanto elas ficavam na casa só assistindo Netflix. todos os teatros vão se encontrar agora. Gente, eu acho que podemos nos encaminhar para o final. Eu queria, tinha uma coisa muito importante que acho que a gente precisa falar. Todos podem acessar pelo Instagram na bio do nosso perfil Zinozona. Temos ainda a campanha Proteja o Teatro Oficina. Temos um Pix ali para todos, todas que estiverem em condições nesse momento. de contribuir com essa campanha porque enfim, acho que nem preciso falar muito porquê. E acho que quem quiser falar mais alguma coisa para fechar, fique à vontade. E depois eu separei aqui duas coisinhas, duas gravações que a gente pode tocar que são duas coisas que acho que seriam legais para a gente escutar antes de irmos dormir. Pessoal, só despedindo aqui. Obrigado pela... por vocês estarem aqui hoje. Eu me sinto agradecido. um prazer. Tá bom? Guilherme Calzavara, Felipe Botelho, Moita Matos, Gustavo Lemos e todos que não estão aqui presentes também. Karina, Ito, Lagartixa. Um salve para todo mundo. Obrigado. A gente tem que voltar logo. Merda! Mas que bom. Foi muito bom mesmo, né? A gente relembrar essas coisas, né? Que a gente faça sempre isso aí, né? Relembre mais do que isso, né? Recri e volte a trabalhar em breve, né? Abraço, minha gente. Maravilhoso ver vocês todos. Gente, valeu também. Saudadaça de vocês tudo. E, putz, é isso. Valeu. Muito bom. Esse pouquinho de tempo que eu cheguei aqui foi muito legal. Maestro com os peinho branco no cabanhaque. Depois de um tempo as pessoas mudam, né? Bacana pra caramba. Muito bom ver vocês, gente. Abração. Abraço, Luz. Valeu. Ah, gente. Realmente uma delícia. Espero que muito em breve a gente possa fazer tudo o que a gente não está podendo fazer nesse momento e que a gente faça muitas coisas novas. A gente está falando de Roda Viva e vai ser uma delícia fazer Roda Viva novamente. Vai ser uma nova peça e vai ser muito bom se a gente se encontrar em uma peça nova que a gente nunca fez e tenho certeza que isso acontecerá. pensei aqui duas coisinhas. Uma aqui direto do Túnel do Tempo de 1985 a música que encerrava Roda Viva acho que a gente podia escutar que é isso daqui. A Denisa. O que está acontecendo? O que é isso? 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 O que é isso?